Bom, com relação a equalização de peso das bielas, eu sei que tem várias formas de fazer, mas uma delas que eu tentei fazer e não fui feliz é de fazer como se fosse fechar a biela, colocar os parafusos aqui, e aí a gente coloca, faz um suportezinho, e a gente vai pesar diretamente aqui, esse lado da biela, e depois a gente gira e pesa o outro lado da biela. Então ela fica pendurada, por assim dizer, deixa eu soltar aqui para ficar mais fácil, ela vai ficar apoiada aqui, então o peso que vai ter aqui nessa ponta, ele vai ser diferente do que se fosse, o peso inteiro da biela. E a ideia disso é conseguir dividir melhor o centro de equilíbrio da biela, onde que está o peso, por assim dizer, aqui da biela. Eu tentei fazer isso com um soquete ali, que eu tinha, deixei no mesmo nível aqui, daqui para cá, apoiei aqui a balança, mas ainda assim eu não consegui fazer com que tivesse uma leitura contínua, uma leitura correta. Então o correto seria conseguir, seria eu conseguir medir, né, fazer essa ferramenta, conseguir saber aqui para que lado que está distribuído o peso, porém eu não tenho como fazer, entre não fazer nada, né, e fazer uma coisa que eu creio que já vai dar uma diferença, que é equalizar os pesos no geral, visto que eu tenho uma diferença de peso aqui e aqui, então vou considerar que o maior peso, por assim dizer, desse lado, por assim dizer, estaria mais para o lado de cá, tirei ele, então vou tentar distribuir o meu alívio de peso por toda a região da biela. Só que, da mesma forma que os pistões ali, a gente não vai aliviar todas, tem uma aqui que é a mais leve, que está aqui. Essa aqui é do número 2, ó, ela é a mais leve, então eu não vou mexer nela. E o mancalzinho mais leve, a gente tem dois, o do número 3 e o do número 4. Então vamos ordenar aqui. Então esses dois mancaizinhos aqui, o do número 3 e o do número 4, eu também não vou mexer. Vamos lá. Então a diferença de peso entre a biela número 1, vamos começar com ela, entre a biela número 1 e a biela número 2, que é a mais leve, é de 2,81 para 2,78, então são 3 gramas que eu tenho que tirar aqui da biela. Um detalhe interessante é que a gente não deve fazer cortes e marcas nesse sentido aqui, porque senão a gente pode enfraquecer a biela. Então o que eu vou fazer vai ser tentar tirar nessa região. Eu vou tentar começar, na verdade, com uma lima, só para sentir aqui a dureza do material, e já digo para vocês o que surtiu melhor efeito. A gente teve alguma redução no peso aqui. De 2,81 para 280,6. Então essa comida leve que eu dei aqui nela já tirou 0,4 de diferença. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, estou filmando com a esquerda aqui, então dificulta um pouco. Biela mais leve que a gente tem. Está aqui desse lado. 277,7. Então vamos marcá-la aqui, que é aquela que eu comentei antes. Eu estava falando aqui desses valores, mas vamos direto para esses aqui. O que eu estou trabalhando agora é nessa biela aqui. Então de 280,7, a gente precisa chegar em 277,7. A gente precisa tirar 3 gramas. 3 gramas dessa biela aqui. Então o que eu vou fazer? Que nem eu comentei com vocês ali, colocando ela aqui, olha. Olha. 280,7. Então na verdade eu tirei... Então com esse lixamento leve que eu fiz, eu tirei 0,1 de grama, tá? Então para a gente comparar aqui, a menor é 277,7. Aqui a gente está trabalhando a 280,7. A gente tem que tirar 3 gramas. E eu tirei 0,1. Ou seja, posso limar bastante aí ou posso pegar um rebolo ou alguma coisa assim para tentar auxiliar e agilizar o processo, que é o que eu vou tentar fazer. Vamos ver se deu alguma diferença. 280. Então 0,6 a gente conseguiu tirar. Tem um caminho longo pela frente ainda. Bom, então isso que vocês viram ali, prendendo a biela na morse, passando o rebolo, foi o que aconteceu por no mínimo umas 2 horas e meia, para mais, acho que mais, umas 3 horas. As cadenas doem. umas 3 horas, mais ou menos. Eu usei 2 rebolos, eu usei, deixa eu mostrar aqui, os modelos. Esse aqui e esse outro. Cheguei aqui então na, no peso correto, ao menos para essa parte da biela aqui. eu ainda não fiz os mancaizinhos. Já vou explicar por que, que eu ainda não fiz eles. Mas, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar o que eu tive que tirar mais. Esse aqui. Esse aqui eu tive que tirar mais material. Ele estava com 283.8 gramas. E o meu gol era 277.2. Na verdade, era 277.7. Mas eu ratei na primeira, e tirei mais material do que devia, então ficou com 277.2. A partir daí, eu tive que trabalhar nas outras. Aquela biela que a gente não ia mexer, eu estou olhando aqui, porque eu estou vendo o que está aparecendo na câmera. Aquela biela que a gente não ia mexer, eu tive que dar um carinho leve nela aqui, só para chegar nos 277.2. Então, vocês podem ter uma ideia do que é 5 gramas. Então, comparado com essa aqui, que eu tirei bastante, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Acho que dá para ver o quanto eu não tirei nessa, que eram só 5 gramas, e o quanto eu tirei dessa aqui, que eram 5 gramas, não. 5 décimos. 5 décimos, menos que 1 grama. Essa aqui sim, eu tive que tirar 6.1 gramas. E, enfim, foi bastante trabalho. Então, usei esses dois, que nem eu falei, prendi a biela na morsa, coloquei aqui duas madeiras para não machucar ela. Com esse rebolo aqui, eu fiz essa parte, essa parte aqui, toda essa parte. Aqui tinha bastante, nessa aqui até dá para ver ainda, estão vendo ali aquela marca no meio que ficou, é porque isso ali era um ressalto da função. Então, eu tirei bastante do ressalto da função, nivelei ela toda com essa aqui, e nessa parte de baixo aqui, deixa eu ver se está dando reflexo, aqui, está dando para ver. nessa parte de baixo aqui, eu usei esse outro, tentando cuidar, assim, mas fiz bem pouco nessa parte de baixo aqui, porque o ideal é que o movimento fique assim, certo? Então, vocês vão usar a furadeira assim, não vão usar assim, porque o ideal é que não tenha nenhuma marca nesse sentido, especialmente aqui no corpo da biela, porque algum risco nesse sentido poderia fragilizar a biela aí, na questão do, quando ela estivesse trabalhando, tá? Então, vocês vão fazer dessa forma, ao menos é isso que eu, lendo aí, aprendi, que é para ser feito dessa forma, tá? Então, essa parte aqui está ok, e deixa eu explicar por que que eu não fiz ainda os mancaizinhos. Eu tenho os parafusos ali, aqui vai um parafuso, né? Assim, aqui vai um parafuso, aqui em cima, e eu vi que esses parafusos, eles têm diferença de peso entre eles, um grama, mas é uma diferença, né? Então, eu separei, eu não sei se na retífica eles separaram também parafuso por por cada biela, mas eu tenho separado ali, então eu vou pesar cada parafuso, e com base no peso do parafuso, eu vou saber exatamente quanto eu tenho que tirar de cada mancalzinho. Eu já mostro aí para vocês o que eu cheguei no resultado. É uma diferença quase irrisória, tenho um par aqui de parafusos que é 15.1, outro que é 15.2, e dois pares com 15.3. 15 gramas, 15.3, então está dando ali na maior diferença 0.2 gramas. Eu vou agora pegar, eu já tenho aqui, eu já anotei os mancais aqui, o peso deles, e como agora eu tenho os números, eu vou pegar uma página limpa aqui, e vou definir o quanto eu tenho que tirar de cada um dos mancaizinhos, no caso, que peso que eles têm que ficar, já considerando aí esse 0.1 coisa. Vamos lá. Bom, não sei o quanto eu preciso explicar isso aí, eu acho que já ficou claro, eu não vou ficar repassando aqui os números de novo, porque eu acho que vai ficar chato até, mas eu só calculei aqui que o menor peso do mancal era o do número 3, e tinha 121.9, e eu considero aqui que o parafuso dele tem 15.3, 15.3, 15.3, então, digamos que esse é o 0, 15.3, e o peso do mancal 121.9, ok? Com base nisso, o primeiro mancal, ao invés dele ter que ficar com 121.9, como esse parafusinho aqui, ele é 1 grama de diferença, ele pode ficar com 122.0, porque aí compensa essa 1 grama. E assim, sucessivamente para os outros parafusos com base no peso deles, ou para os outros mancais com base no peso dos parafusos deles. Acho que isso aí está bem claro. E eu vou trabalhar aqui e depois mostro para vocês o que eu vou precisar fazer, mas para ter uma ideia, o que eu vou ter que tirar mais material é 2.8 gramas do número 2, desse aqui, e olhando aqui só pelas marcas de função que ele tem, aqui, acho que não vai ser um problema tão grave assim, não vai ser tão complicado, então vou só dar uma arredondada nessas marcas aqui de função, acho que já vai ser o suficiente para deixar ok essa peça. Vamos lá. finalizei aqui os mancaizinhos, como eu estou chamando, então olha só, o terceiro aqui eu não tive que fazer nada, o quarto um pouco, mas o segundo eu tive que retirar bastante material para chegar no peso que eu queria. Primeiro também, mas o segundo o primeiro também, mas o segundo principalmente, mas eu mantive aqui só na parte aqui de fora, onde tinha as marcas de função, e agora o que eu vou fazer vai ser dar uma lixada em todas essas peças aqui para garantir um acabamento mais bonito. Só para tirar esses riscos mais fundos aqui realmente do rebolo, então a ideia é passar uma lixa, algumas lixas para deixar um acabamentinho melhor. Já mostro para vocês o resultado. Então aproveitei e dei uma escovada nas bielas com aquelas escovinhas que colocam na furadeira. Deu um bom resultado, se vocês olharem. Bem aqui dentro eu não consegui chegar, minha escovinha era grande, então eu não consegui chegar ali. Mas, no mais, ficou bem bem bonita, por assim dizer. Então essa parte aqui está ok. Todas elas eu fiz o mesmo processo, eu ainda não fiz nos mancaizinhos, para o próximo vídeo eu vou saber o nome certo, mas eu não fiz para eles ainda, vou fazer depois quando voltar o motor. O motor está na retífica para fazer o orçamento dos reparos. Assim que tiver o que eu fizer o processo, trouxer o motor para casa, eu vou mostrar para vocês aí. Mas, falando desse vídeo aqui, o que eu queria realmente era mostrar essa ideia é uma coisa diferente, sem dúvida. Normalmente a gente só vê aí o pessoal pegando as caixas, abrindo e mandando bala, né? Então, a ideia de tentar equalizar os pesos tanto dos pistões, bielas, etc. É uma coisa, é um preciosismo, por assim dizer, né? Mas, mal não faz, né? Então, não fiz nenhum tipo de desgaste aqui que possa comprometer, por assim dizer, a vida útil da biela, muito pelo contrário, né? Com esse tipo de processo, teoricamente, a gente vai ter algum tipo de benefício do motor funcionando mais liso. Então, o que eu tinha para mostrar nesse vídeo é isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês. Para quem não conhece aí essa ideia de equalizar os pesos, ficar, ser introduzido a ela, né? Ficar aí, conhecer um pouco já. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para um vídeo que demonstra como fazer aquele, aquele, pesar as bielas daquela forma que eu comentei, com, segurando desse lado, pesando desse e depois ao contrário, tá? Vou colocar um vídeo para vocês, eu não tive como fazer, porém, eu acho que o resultado que eu tive aqui já vai ser bem satisfatório. Mas, caso vocês queiram fazer aí no futuro, se preparem antes, né? tenham tudo em mãos aí para poder fazer essa pesagem também. Próximo vídeo eu ainda não sei sobre o que vai ser da retífica, né? Eu sei que eu vou, assim que eu pegar o motor eu vou, pretendo fazer um vídeo explicando aí, que nem eu comentei, mas uma coisa que eu quero fazer mas eu acho que não vai ter vídeo é o balanceamento do virabrequim também. Virabrequim, volante, platô e polia. Vou levar para Porto Alegre para fazer, fazer um orçamento primeiro, né? Depois digo para vocês aí também o quanto que saiu e de repente eu faço um vídeo sobre isso explicando um pouco sobre por que eu quero fazer isso. Mas, meio lógico, né? O balanceamento realmente é para deixar, assim como eu equalizei o peso dessas peças, eu pretendo também balancear o virabrequim para que ele não tenha uma oscilação e para que o motor funcione mais liso também. Então, no próximo vídeo pode ser que seja isso ou pode ser realmente uma explicação do que foi feito na retífica. De qualquer forma, eu acho que vai ser legal, acho que vai ser interessante. A montagem do motor, eu ainda posso dizer para vocês que ainda está longe, porque depois que eu pegar todas essas peças, eu vou querer medir todas elas para garantir as folgas. Então, eu pretendo mostrar isso para vocês também. Depois, antes de botar o motor no carro, eu vou fazer uma pré-montagem, eu pretendo pintar o motor. tem água para passar por baixo dessa ponte ainda, tem bastante coisa para ser feita. De qualquer forma, se vocês gostaram do que a gente está fazendo até então, deixem seu like embaixo. Se não gostaram, me digam o porquê. Se ainda não estão inscritos no canal, recomendo que se inscrevam. Ainda tem muita coisa pela frente para se fazer no casinho, nessa parte da retífica. Espero que tenham gostado também do vídeo, da série de vídeos sobre a pintura do cofre do Kali. O resultado ao vivo ficou muito bom. Não sei se eu consegui mostrar isso no vídeo, mas ficou muito legal mesmo. E é isso aí. Obrigado, pessoal, por estarem juntos aí, comparecendo, vendo os vídeos. E até o próximo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho